A ansiedade se manifesta fisiologicamente no comportamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua respiração muda, a sua sudorese aumenta, a sua tensão aumenta, a sua posição do corpo, a tensão muscular. E que para acontecer a ansiedade, o sentimento da ansiedade, precisa ter os três em conjunto. Se eu tirar o pensamento, eu desconecto. Se eu tirar o sentimento, eu desarmo a ansiedade. Mas esses aqui são mais complicados e mais difíceis de tirar. Então o que eu vou tirar? Eu vou mudar a minha fisiologia. A respiração da ansiedade é uma respiração baixa, curta. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente está com um dos sintomas de você identificar alguém que está com ansiedade, precisa buscar o ar. Então a gente vai mudar a fisiologia. E ter uma respiração contra a ansiedade que funciona assim. São cinco respirações. Só cinco respirações. Só que a gente vai respirar a primeira e segurar cinco segundos. A segunda, eu vou segurar dez segundos. A terceira, quinze, vinte, vinte e cinco. Assim, ó. Eu vou fazer só as duas primeiras para você, só para você entender. Vamos junto comigo? Dois e... Já, inspira. Segura. Cinco. Solta. Em seguida, dez e... Respira pelo abdômen. Mais oxigênio. Quanto mais oxigênio, melhor. E... Já deu uma acalmada aí? Agora, deixa eu já avisar uma coisa antes para vocês. É muito possível, muito provável, de que quando você faça esse tipo de respiração, a ansiedade, quando estiver muito alta, você não consiga nem segurar cinco segundos, que vai dar a sensação de sufocamento. Está tudo bem. Segura e faz. E se você talvez precisar, você vai repetir essa série de cinco respirações com mais frequência. Simples assim, gente. Outro exercício? Preparada? Quando eu estou muito ansiosa, eu vou trazer o meu presente de volta para mim. Então, o que eu vou fazer? Encontra. Se encontra, volta. Eu falo muito isso para as minhas filhas. Quando ela começa a ficar nervosa, começa a ficar ansiosa. Opa, volta, volta. Vem, volta. Cadê você? Você se perdeu. Então, volta. Como que eu volto, Lúcia? Ai, que unia. Eu quero saber como é que eu faço para voltar. Calma, dona Maria. Eu vou te mostrar. Calma. Como é que você faz para voltar? Uma técnica de início de meditação. Você não vai entrar em meditação, mas você precisa encontrar com você mesma. Como é que você faz? Bota os pés no chão. Coloca os pés no chão aí agora, vai. Coloca os pés no chão. E a mão no peito. Sente os pés no chão. Sente. Bota a mão no peito para você ver como não dá uma acalmada. De opa, eu estou aqui. Estou aqui. Opa. A Lúcia está aqui. Fala o seu nome. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou no comando. Sou eu que determino. O que eu vou fazer. Percebe? Você tem o poder. Você se encontra. Você aterriza de novo. E diminui a ansiedade. É como se você entrasse no comando. Opa. Volta para dirigir seu carro. Você largou o volante. O carro está lá. Uou. 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 Quando você se encontra. Quando você faz essa aterrizagem. É como se você. Opa. Pega de novo no volante do seu carro. Ah, eu estou no comando. Eu quero virar. Eu viro. Eu quero voltar. Eu volto. Eu estou no comando. Volta.